Voltamos a apresentar Pandeirada. Volta para o segundo bloco do nosso programa. Hoje movido a nozes, a guloseimas, a muitas escaladas de árvores. Trouxe um banhão de queijo. Pega aí, pega aí. Boa. Vamos deixar um abraço para o próximo bloco, né? Tem bastante gente para a gente mandar abraço. Foi bacana no fim de semana para variar. Teve tempo real. Ah, o Rodrigo me falou que estava com saudade do tempo real. Teve Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Nürburgring de volta. A categoria Nürburgring não pode ficar fora nunca. Que circuito sensacional. Que pista sensacional. Teve disputa. Não foi uma prova ruim. Muito pelo contrário. Teve bastante disputa. É de que... Fala aí. E o dia chegou. Chegou... Chegou e chegou com gosto. Chegou com muito gosto. E a gente achava que nunca ia acontecer, né? Quando o Schumacher bateu a vitória em 91 no regime da China em 2006. E naquele dia a gente não tinha noção de que era a última. A gente pensou, ninguém vai chegar nesse número. Ninguém vai chegar nesse ponto. Chegou. Só que o Negão não é ninguém, né? Deixe. Só uma huepta. É. O principal adversário dele esse ano é o Schumacher. É. O Schumacher. É só um... Não, assim. Eu tava conversando com o meu mano. Eu acho que o principal adversário dele nesse ano é ele mesmo. Porque só quando ele faz descer ele não ganha. Isso que ele fez em sorte. O maior adversário dele e quem tá rivalizando são os comissários de pista. Só os comissários tirando a vitória bem no ano. Deixa eu me esconder aqui que a maçacote do meu dono tá querendo pegar a gente. Aliás, é uma pergunta. Como que ele sobrevive com o cachorro correndo atrás dele o tempo todo? Lewis Hamilton venceu a prova e conquistou a sua nonagésima primeira posição mais alta de pódio. E outra coisa, Rodrigo, é recorde como a corrida mais fria da história. Sim. Um freezer que nunca corre no outono na Alemanha, né? Sempre no verão. No máximo. No climavera. Sim. A corrida mais fria da história da Fórmula 1. Foi tipo, acho que 8 graus. Caramba. Nunca houve uma corrida de Fórmula 1 com temperatura com um dígito. O termômetro baixou pra 8 graus durante a prova. Foi absurdo. Rapaz, tava 8 graus na temperatura ambiente e 11 na pista. Rapaz! Não é por outro motivo que muita gente perdeu freada, muita gente deixou em barriga curva, o pneu não esquentava de jeito nenhum. Não, na relargada o Hamilton esquentando o pneu na relargada foi sensacional. Ele andando pro lado fazendo zigue-zague. Espetacular. Foi o primeiro que uma tiração de sarro na cara de todo mundo. Sim. Aquela altura, Valtteri Bottas tinha largado na pole, tinha perdido a liderança e acabou tendo problemas, abandonou a prova. Bom, é o seguinte. Até o fim do campeonato, se o Hamilton chegar todas em terceiro, ele é campeão por 3 pontos. O Bottas em safe e fizer a melhor volta em todas as etapas que ainda restam. Então, ele chega a 3 pontos atrás do Hamilton. Terceiro? Sim, terceiro. Vantagens de Hamilton. É nem segundo, mas... Prepara que o Hamilton vai começar a ter disputa pro N a campeonato só em 2022. Ah, não duvido. Porque do jeito que tá, esse ano o ETA já tá mais garantido. Como ano que vem vai ser tudo congelado, o Octa tá na mão. Não duvido que ele seja aposente como beca campeão da categoria. Exatamente. Com sete e quantas vitórias? Cento e lá vai ficar acertada. 121. E a pergunta que não cala o Hamilton carimbo o título aonde? O título? O título. O título é um troço que me dói no lixo aqui. Ah, bom, pera lá. Vamos lá, só pra situar, gente. A próxima é o quê? Portimão? A próxima é Portimão, dia 25. Ele tá com 70 e quantos pontos à frente? 230 e 161. São... 69. 69 frango assado de ladinho a gente gosta. Ou seja, ele tem quase três GPs de diferença. Isso. Sim. Rapaz. Ele abre três GPs de diferença se ele ganhar a próxima prova fazendo o melhor volta. Vamos lá. E considerando que ainda faltam... Portimão, dia 25. Seis etapas, seis etapas. Imola, primeiro de novembro. Portimão, Imola, Istambul. Istambul, dia 15 de novembro. Pra mim, é onde decide. Bahrein, Bahrein e Abu Dhabi. Bahrein, dia 29 de novembro. Outro Bahrein, anel externo, 6 de dezembro. E Abu Dhabi, 13 de dezembro. Você falou Turquia. Sim, eu acho que decide na Turquia. Ah... Cara, ele vai... Eu acho que ele vai fechar na primeira do Bahrein, porque ele vai levantar muito terra. É tipo assim, o Luizinho não tem mais nada que perder. O Luizinho não tem absolutamente mais nada pra perder. Eric. Oi. Consta que o desafio dele pra esse fim de ano é ganhar nas pistas onde ele nunca venceu. Então, vai... Vamos lá. Ele ganha... Portimão. Vai fazer estreia. Beleza, ele ganha em Portimão e ganha em Imola, que ele nunca correu lá. Nunca correu, porque quando ele chegou em Imola, saiu. Istambul, ele já ganhou lá, graças a Red Bull, né, Weber e Vettel? Exatamente. Bahrein, ele já venceu. Abu Dhabi, ele já venceu. A não ser que ele queira ganhar também no outro praçado de Bahrein. É, ganha na Neu Externo. Olha, sei não, viu? Quem ganhou naquela corrida dos 60 anos que eles fizeram o Circuito Longo do Bahrein? Não lembro agora. Aquela porcaria lá foi o Alonso que venceu em 2010. Ah, tá. Alonso venceu o Márcio II. Ah, tá. É, nesse ele não ganhou também, não. Mas, gente, nossa, que era lógico. Bom, graças a Deus. Tomara que não tenha nunca mais aquela pista, pista horrível. Não, o que vai acontecer? Vamos supor, ele ganha Portimoímola pra poder fechar as corridas que ele já ganhou, né? E depois disso vai começar a ter o animista. Aí ele brinca um pouquinho. É. Aí vai fechar o título, fecha o título do Bahrein porque é onde os caras não conseguem... É onde vai a incompetência do resto do... Provavelmente. Mas, mesmo assim, mesmo com tudo isso, mesmo com o Hamilton tendo vencido, Mesmo com o Hamilton tendo chegando a 91 vitórias. Mesmo com o Everaldo Marques em mais uma brilhante narração cheia de informação. Inclusive com tweets programados pra preparar o telespectador pra corrida. Quem vai ficar marcado no circuito é o Nome. Corrida. Não. Max Verstappen, o recorde da pista é dele. Bicho. O novo recorde da pista. Ele conseguiu isso na última volta. O nome que vai estar lá, a volta mais rápida do circuito de Nubling, é do Max Verstappen. E sabe Deus quando o Nubling volta a sediar a outra prova, né? E aí vem a pergunta que vale um milhão de reais. Que tipo de desenho o Abitebu vai ter que rabiscar no próprio corpo depois do pós do Dan Ricardo? Diz o Ritjado que vai ser alguma coisa relacionada à Alemanha. Que aliás, Rodrigo Villela, ele demorou várias horas pra perceber que ele tinha que fazer o show aí. Ele nem lembrou disso, apertado. Não, ele nem lembrou. Tipo, tem entrevista que ele tá dando esse recadinho lá e o pessoal falou, cara, você não fez o show aí. O pessoal, a cara dele, tipo, putz, eu não fiz o show aí. Ainda bem que pelo menos ele depois fez o vídeo e falou, gente, antes que tarde do que nunca, vamos ao show aí. Tá pulando de alegria até agora, com certeza. Ela e as meninas do Girls Like Racing. Não tinha. Gente, o meu mano me falou e eu tinha certeza disso. Não tinha como não lembrar da Ana e das meninas todas durante a prova. Não, e assim, cara, foi muito show. E conseguiu, assim, de forma espetacular. Eu tava ali com o meu mano, acordei cedo também, quer dizer, eu acordei não. Tava dormindo de bolha e deu uns cabezas, tipo, o vagabundo acorda, pra assistir corrida comigo. Só de sua que ainda conseguiu assistir a corrida, né? O outro cidadão do programa aqui chegou pela metade. Cada um com um copo de leite e um pacote de bolacha, detonando e vendo a corrida. E ele falou assim, ó o Richard, ó o Richard. Aí eu lia assim, mas o Pérez, o Pérez, o Pérez foi alcançado. Eu ia falar isso. A gente ficou com receio do Pérez. Do Pérez. Aí todo mundo começou na timeline. Gente, peraí. Hoje ninguém quer o Pérez no pódio. Ninguém vai ficar feliz com isso. Vai, vaza. Ô, Rodrigo, em minha defesa, eu não posso dizer que é defesa nisso, eu achava que o horário da galera era 10 horas da manhã. Sim, todo mundo achou. Muita gente achou. Aí, eu inclusive até pensei, não, eu vou rapidinho lá pra resolver o meme lá. Vai, Ricardo, volto lá e vejo a corrida. Quando eu tô vendo, eu ligo a TV, tá na volta 35, peraí, porra, que isso? É que eu não vou ver o que? Eu acordei as notas, assim, não, eu assisti MotoGP, a corrida é 10. Pois é, perdi a MotoGP, mas já fiquei já enterrado na corrida, viu, VT depois. Dica pra vocês na próxima semana, por favor, acessem o World of Motorsports, que o Felipe Giacomelli posta todos os horários bonitinho pra vocês. E principalmente, eu ligo a TV já com o Walter e Bottas com a cara de bunda, porque ele ficou pelo caminho, Moisés. Ah, ele ficou pelo caminho, vários pilotos ficaram pelo caminho com problema de motor, é só ter uma prova um pouquinho mais de altitude, os problemas são os montos. Imagina se tivesse prova aqui em Interlagos. Mas aí que tá, mas tava frio. É, você falou o negócio certo, ou frio misturado com um pouquinho mais de altitude, é um terror pros carros. Mas, Rodrigo, é aí que tá, são 600, é menos, é menos altitude, por exemplo, que em São Paulo, que em Interlagos. Sim, são 600, são 600 e, são 610 metros acima do nível do marco. Exatamente, Interlagos corre em que período do ano? Primavera, início de verão. Primavera, ajuda um pouco. Essa informação eu peguei de um site em inglês, tá, Eric, de que poderia ser problema por causa da altitude e ou frio excessivo. Fizeram vários carros ter problema de potência de motor. Inclusive, o Orlando Norris que arrumaram uma bandeira, um certificar maroto. Muito bom, muito bom. Eu acho muito danadinha, aquele que tava no lugar certinho ali, não ia ter problema. Mas, né? É, mas, né? Hamilton, 230 pontos. Valtteri bota 161. Max Stappen, 147 pontos. A Ferrari também, então, uma porcaria. Um minuto de silêncio pro Leclerc, tá? Que bomba que ele pegou. Pobre Mancebo. Que pobre Mancebo. Aliás, por falar em pobre Mancebo, no pobre Mancebo é o Rússio, né? Já corre na Williams, já tem que pagar pecado. Tomou aquela porrada do Raikkonen que ele não viu nem de onde veio. E de brinde daqui, né? Não está em último no campeonato dele. Oi? Está em último no campeonato. O último no campeonato. E a Williams é a única que não pontuou, porque até o Grojan fez ponto. Caraca, ó. Que fase! Sim, o Grojan pontuou, queridos ouvintes. Ele fez dois pontos. Você sabe que o negócio está muito errado quando o Grojan pontua e o Rassonão. Exatamente. E o Giovinazzi pontuou também. Então, aí se morre, né? Próxima prova, dia 25 de outubro. Se não fosse a punição do Raikkonen, o Raikkonen pontuava também. Pontuava também. Aí o Giovinazzi não pontuaria. Próxima prova, Portimão, 25 de outubro. Primeira vez desde 96. Portugal volta a sediar uma etapa de Fórmula 1. É a primeira vez em Portimão. Claro, todas as outras vezes a prova foi no Autódromo de Estoril. Tirando uma lá nos anos 50, nas ruas de O Porto. Não existe O Porto. É Porto mesmo. O Porto, O Porto. Quem é que fala isso, O Porto? Vou perguntar. Eu li isso em algum canto uma vez. Não, mas é Porto mesmo. Sim, é a cidade do Porto mesmo. Onde tem lá o... Onde teve lá o... Daquele time lá onde jogava o Diego. Então, é Porto. Não é O Porto. Porque às vezes tem alguns de onde que eles falam O Porto. Exatamente. Agora vem cá, vem cá. Quem dos anos de vocês vibrou quando o E.V. gritando que ele é rico, que o Luizinho é ridículo? Ah, cara. Aquilo foi sensacional. Foi incrível. Foi sensacional, cara. Nossa, na hora que o meu dono tá assim. Será que ele vai falar? Será que ele vai falar? Começou a emendar os... Olha que falou ali. Começou a emendar os elogios. Eu falei, ele vai falar. Começou a vibrar. Você é isso. Você é aquilo. Eu falei, ele vai falar ridículo. Ele vai falar ridículo. Foi muito bom. Diferença de ter um narrador realmente preocupado em passar informações, passar emoção. Pessoal que tá criticando menos, tá? Vocês não sabem nem como funciona a comunicação social, tá? Vocês nem conhecem um pouco sobre Everaldo Marques. Não, vocês não sabem nada sobre narração esportiva nenhuma. Sim, antes de falar, e vou falar especificamente de um perfilzinho aqui da região do meu dono no zero, assiste, procura saber. Não, mas esses Brasil Burraldo de hoje só querem saber de criticar. Vamos gerar a chave? Deixa eu ver. Acho que não é continuar a Fórmula 1, não. Não, 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 não. Vamos cancelar, porque daqui a pouco a gente estoura o bloco. A gente já falou disso, já? Pois o... Falamos disso. Oi? Os dois pontos que estão aqui na foto? É, falamos disso. Nossos donos, né, falaram disso na live que a gente fez semana passada. Ah, foi, 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 foi. Menos o Carlos. O Carlos estava... O Carlos não pôde participar, não faz mal. Estava apanhando dos doguinhos. Pois é. Dá trabalho cuidar desses doguinhos dele. Carlos, eu vou te perguntar, assim, bem breve, porque o nosso tempo está estourado pra variar. É. Sua opinião sobre a ronda fora da Fórmula 1 pra 2021, quer dizer, pra 2022? É, né, aquela coisa. Começa a pesar um pouco a ronda, tira o dela da reta. Haja visto no fim, no início dos anos 90, quando não rendeu frutos, depois do tricampeonato do Senna. É, aí depois, no meio da última década, que deu a saída pra entrar, pra Abraão assumir o escolho por 1 euro. E agora é isso. Vindo da ronda, normal. E vamos ver se o que a Red Bull consegue com isso. Deve conseguir a Renault de volta. O pessoal da Renault tá lá conversando. Olha que a Renault tá meio torcendo ali, meio que, tipo, vai ter que rebolar pra conseguir a gente de volta, hein. É, mas as reuniõezinhas deles em novo, o gringue, dizem que eles devem fechar rapidinho. E, bom, a Liberty Media fazendo lobby pelo Rio de Janeiro. Ih, Chase junto com o Jairzinho. Os pilotos já começaram a se manifestar, né, principalmente o Hamilton. Sim, o Leibinho já falou, não, ó, deixa aquela mata lá. Cara, monta um silveteu, monta o canto. Derruba o que sobrou do partorinho, que ele faz a carepaguá. É mais fácil. Sim. A prefeitura vai economizar mais se fizer isso. Sim. Já imaginou? Não limpam a pista direito, explode uma mina ao vivo pra todo mundo assistir. E olha que não duvide, viu. Não duvide. O padrão BR de qualidade é meio baixo. Depende da situação. Muito baixo. Virando a chave, pessoal, vamos pro próximo assunto. Bom, nós vamos ter que fazer o que o Caio Busch não fez. Correr. Fora da Nascar. Nascar no global de Charlotte, vitória de Chase Elliott. É falar em pista mista, ele vence, Carlos Machines. Eu, antes de prosseguir, eu tenho um comunicado a fazer. Diga. Spoiler. Danas. Mas presta atenção. A pessoa que fica querendo fazer palpite pra ganhar sozinha, né? Ai, eu sou muito bom. Eu faço palpite pra poder... Pô, mas tá travado em ele, que ele já foi eliminado nas oitavas, já. Não, não, mas não. Eu vou espetar assim mesmo. Ele é igual Corinthians na Libertadores, só cai nas oitavas. Não, isso que eu não quero... Isso que eu não quero com Tolima, né? Mas tá certo. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá, aquilo que interessa. Eu lembro, né? Eu lembro que tanto o... Todo mundo que viu aqui o Rodrigo apostando, né? Junto com aquele autista lá que faz parte do problema aqui. Olha que bizarro. Os dois apostaram 4, 11, 9. Né? O meu palpite... O palpite foi 4, 11... Olha só. Foi 4, 11, 2, 9. É isso? É, isso. A única diferença... A única diferença é que o seu humano... Exatamente a ordem que tá a pontuação agora, pós... 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 Pós-Robo, ó. Pois é. O Rábio que tá em primeiro, o Rémini em segundo, o Quesnel López que é terceiro e o Alex em quarto. Apesar de que o... Só que assim, eu apostei no... O... O palpite foi... O Trout Júnior, que vai ganhar no Kansas e vai se classificar pra final. Vai ganhar no Kansas, só que eu vou ficar muito foda dele. Não ganha, não. Cansas na terra dele, não. Pera, no índio do Júnior López pra final, eu já tô feliz. É, o meu dono que foi... Que falou no 4, no 19, no 22 e no 12. No Ryan Blamey. É, foi um tiro no escuro, realmente, né? A bala tá perdida até agora. Não, não é tiro no escuro, é vontade de aparecer. É vontade de aparecer. Não, não é vontade de aparecer. Vontade de aparecer. A gente tem que dar um tiro no escuro. Vontade de aparecer. Coisa que o... O cara do 18 não teve nenhuma. Nenhuma. Zero, nada. É, falando... É mesmo, gente. O 18... Vocês perceberam isso? Vocês perceberam isso? O... O seu dono... O seu dono... Eu preciso lembrar ele, porque... Já são 32, né? Cara, olha só. Meu, sabe... Vocês perceberam isso? O quê? O 18 não apareceu? O atual campeão... Nenhum dos... Três... Tomam conta dessa bagaça aqui? É. Sequer citaram... Que ele ia pra final. O cara é o atual campeão da categoria. Mas não ia. Não ia, amigo. Não ia. Não ia. Temporada nem a causa dele, viu? Terrível. Ainda fez... Ele só era bastante só. Ainda tentou mudar a estratégia no meio da prova. Não tinha uma bandeira amarela. Não tinha uma bandeira amarela. Não tinha uma bandeira amarela. Tentou fazer o possível. Não deu certo e ele tá fora. É aquela parada. Já o irmão dele... Está classificadíssimo. Está bem. Vai começar a próxima fase lá na radeira dos oito. Mas está entre os oito. Está entre os oito. Esse vídeo de uma confusão no Texas, ele ganha a prova. Ele está na final. Olha que ele é meio dessas de, tipo... Uma tática meio louca. Igual o meu dono. Faz uma tática meio louca. Aí, tipo... Dá sorte de ter uma bandeira amarela e tá indo lá. O que eu quero é ver Martinsville decidindo a vaga. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Imagina o que vai ser a etapa de Martinsville. Vai fechar o campeão. Meu dono já tá contando há semanas, já. Ele, do jeito que ele é meio insano, é uma das pistas que ele ama, junto de Taladega. Que não tem nada a ver, mas é as duas pistas que ele mais ama. Pô, Martinsville acho que cabe naquele meinho de Taladega ali. Se pegar os box, voltar pela pista, voltar pelo box, acho que dá mais do que Martinsville. Cabe uns três, quatro Martinsville no meio de Taladega. Acho que cada um a Martinsville só na curva de Taladega. Sim. E, cara, a Martinsville é uma pista muito show. É aquela pista técnica aqui. Tipo, é bump and goal, bump and goal. Você tem que saber dosar o freio, porque senão ele vai para o passe. Você vai jogar lá para as zonas de tiroteio do bagagésimo da vida. E olha, e é aquela coisa, e é a terra de payback. Você ia falar isso, que ninguém fique devendo nada para ninguém que resolva antes do Martinsville. Porque se ficar devendo... Já pensou o Cory LaJoy dando uma no Hamlin, o Hamlin saindo? Eu detesto o Cory LaJoy desde que ele apoiou o Trump. Mas, cara, que lindo que seria isso. Cory, eu nunca te pedi nada. Vai, só uma no meinho. Vai, toim. Mas sabe, é aquela coisa. Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas também é o seguinte. Raiva em que Hamlin só perdem a vaga na final se fizerem muita besteira. E não tem que ser só em uma prova, não. Tem que ser nas três. É, o Havik e Hamlin. Raivik e Hamlin. Foram os dois primeiros, assim, depois que a pontuação foi feita, pontos de playoff, né, refaz a pontuação. Nas oitavas, Raivik e Hamlin. Nas quartas, Raivik e Hamlin. Na semifinal, Raivik e Hamlin. Só não tá na final se não quiser. Só pra situar, o Havik tem... Aí é aquela parada. São os pontos que ele foi juntando no estágio. Sim. O tipo de playoff com 67 pontos. Sim. O Raivik, aí acontece. Ele foi juntando, ele juntou bastante, ele juntou a pontuação boa. Você tem uma ideia. Ele e o Hamlin. Tipo assim, você vê o Raivik e Hamlin com 67, 54, e aí depois volta... Olha, olha, olha o abismo que já tem entre o Hamlin e o Kezelovski. Aí dá uma espremida um pouco mais. O Kezelovski, Elit e o Logano. Aí, daqui a pouco, já abre o outro abismo. Abismo? Não. O Kezelovski, um pouquinho afastado, e lá ele traz o 88 e o Tati Bush. Raivik, 67, Hamlin, 54, Kezelovski, 35, Eliott, 27, Logano, 22, Truex, 17, Bowman, 9, Bush, Bushão, 6. Todos com 4 mil pontos, tá? Sim. Vai ser bacana. Você vê que a gente só tá falando dos prognósticos, né? E a corrida foi sensacional. A corrida foi... Fora a corrida da Xfinity, né? Mano... A corrida... A da Xfinity, nossa, que foi insanidade total. A da Xfinity superou todos os limites da zoeira. De zoeira, Never Ends, né? Brasil, terra dos memes da Nasca. Botou aquele memezinho do Challenge Accepted. Não fala não. Nasco no Roval. Num Roval e anoitecendo. Não, não fala não, Elit. Não fala não, porque eu tá... O Luiz Ferro me mandou. Mandou o... O vídeo, né? Dos highlights. Lá da etapa de Charlotte. Mano do céu. Não, tem uma que o Thiago Alves compartilhou no Twitter dele. Que o piloto passa, se ele pega uma trilha de água, levanta aquela cachoeira. Eu senti que ele estivesse no lava rápido. E teve... E teve... Meu, teve redemoinho. Teve barquinho de papel. Teve tudo na Xfinity. E teve o cara versando a corrida e gritando. Sim. Antônio Zé. Eu olhei assim, eu como. O cara cruzou... Ele cruzou a faixa gritando. Uhum. É uma sorte também que ele pode gritar depois. E aí, quer dizer... Em cima da faixa. Tem grita antes da mídia e da ronda. Mas que corrida sensacional. Foi muito boa mesmo. Ah, papá. A camp já foi legal mesmo, sem ter toró. Ah, e sem contar que os carros da Kaulyg tiveram problemas com o limpador de parabrisa. Todos os carros da Kaulyg tiveram esse problema. Por sorte, o Dinger conseguiu suportar ainda essa coisa louca. Suportou e venceu de forma sensacional. E só pra acessuar, já que em... Agora é Charlotte, que tinha a chiquenezinha ali que ninguém tava respeitando o limite da pista. Né? Imagina em Austin, ano que vem. Ótimo. Não vai pra estádio. Não vai pra estádio. Amiguinho, Austin... Austin é... Barreira de proteção é o limite. E olha lá. Isso se não for lá pra área de escape. Não, área de escape é lá pra cima. Barreira de escape. A área de escape tem 3km de área de escape pra depois ter as barreiras. Eles vão disputar a prova lá no... Eles vão fazer a curva em alta e vão parar lá no Valdo Texas. Fazendo uma leve escala em San Antônio. Não duvido. Vovô, seguinte. Bom, Carlos, eu sei que você já não pode, mas você quer só dar um chute? Ninguém pode ir pra final? Agora com os 8 definidos? Ah, agora aí que tá. Eu já vou, já vou, já vou pular a regra. Mas se fosse pra colocar, se fosse agora pra chutar 4... 4... 4... 4... Vocês vão ficar doidos. Alex Bowman. Vencendo em Martinsville. Ah, já quer demais, já. Ele quer ganhar sozinho. Não, peraí, peraí, peraí. Ele que vai encontrar que você... Ele vai... Não, 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 olha só. O cara... Você vê como é que são as pessoas? O cara me faz uma aposta totalmente cagada lá atrás do... Antes dos playoffs. Nome, eu vou fazer a aposta pra ganhar sozinho. Eu vou apostar no Blaine, aí eu vou ganhar sozinho. Aí o Blaine caiu o Rodolfo de cara e tal. Beleza. O que acontece? Aí o cara tem a chance, o cara tem uma chance de se redimir, tipo assim, só a traseirinha, porque sabe que o confetimento não tá fazendo uma bosta nenhuma, né? É, agora é café com o IT. Não, não, cala o boquilho, isso aqui eu tô falando aqui. Aí acontece, o cara, o cara tem a chance de se redimir, o que ele faz? Ele dá um sítio mais cagado ainda. Não, eu achei que se ele falasse o buchão, eu fico quieto. Porque o buchão, porra, foi campeão. Não, meu Deus, não, eu, 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 não, você, aí você me diz, eu vou falar o que é de uma criatura dessa. Vocês esqueceram de um pequeno detalhe. A Hendrik anda muito bem no clipe. Por isso que minha torcida no clipe vai ser pro Divide Johnson ganhar. Ah não, pera, 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 pera aí! Eu sabia que você ia falar isso. Meu dono pediu pra avisar uma coisa, né, falando nele. Uma semana passada não teve programa, ele ficou com aquele empalado na garganta. Mas ele pediu pra avisar, ele pediu pra avisar uma coisa. 126 e conteúdo! 126 Não, eu tô brincando Porque eu quero que ganhe esse ano No começo do ano eu falo Ele vai terminar com 130 Vai terminar o ano a seco E tá todo mundo duvidando Tá todo mundo duvidando Eu já vejo esse ano que vem ele ganha As 500 milhas em Janápolis Beleza Vai ser engraçado Sucesso pra ele A seca vai continuar Vai ser engraçado Vamos encerrar o bloco Já estamos mais do que explorado Nesse bloco Daqui a pouco a gente volta